Posso contar? Eu travei total com me expor, tipo cantar na frente das pessoas. Eu era criança, tava imitando um dia uma música, tocando baixo. Meu pai entrou no quarto, me viu e começou a rir. Travei na hora, fiquei sem graça, nunca mais me soltei na frente de ninguém. Gente, esse tipo de coisa acontece muito forte, né? Porque você, aquilo não tá pronto ainda, você é uma criança, você tá experimentando fazer. E aí, você, ao fazer, quando tem uma repreensão, principalmente uma coisa de um adulto, assim, às vezes é um olhar, só que a pessoa faz uma cara assim, tipo, nossa, faz uma cara assim pra você, só que você tá fazendo um negócio que não tá pronto ainda, e aí você segura mesmo. Trava? Totalmente trava. Isso que aconteceu. O que acontece? O que é importante a gente assimilar aqui? Todo mundo tem as situações traumáticas mais intensas, menos intensas, as mais pesadas, menos, e por aí vai. Mas, acontece aqui um negócio que, assim, esse trauma, isso que aconteceu em você, ele te dá um desenho de corpo, ele te dá um tipo de tensão muscular, ele te dá uma forma, ele te dá um tipo de reação, um tipo de reflexo, um tipo de pensamento. Eu tô falando isso não para valorizar o trauma de uma forma bizarra, não. Mas pra você entender que sim, que isso faz parte de uma característica sua, que tem a ver com a singularidade das suas passagens que você teve na sua vida. É importante você, então, perceber isso, que eles te dão um desenho, um jeito de agir, que, olha só, gente, ao você perceber o que é isso, e lá se resgatar disso, você tem a possibilidade de vir desenvolvendo isso, e isso é muito único. É um desenho muito único, porque ele é, é como se você pegasse aquilo que ficou um trauma, e você via se desenvolvendo aquilo e dando graça pra uma coisa que tinha ficado brutalizada. Só que enquanto você faz isso, esse desenho, ele é muito único, porque ele é desenho da sua vida, da sua história. E olha isso como isso não é o traço. Como que isso não é o seu traço?